O que? Joguinho? Para de falar com sua namorada Que é o Daniel Que jogo é esse? Que jogo é esse? Que jogo é esse? É da Hall Laboratório? Só deve ser Smash Bros Só deve ser Kirby Que jogo é... Meu Deus Que câmera Que câmera é essa? É uma caixa de lenço isso? Nossa Esse personagem Me lembra algum personagem Do anime Que que é isso? Opa! Que que é aquele? Que bunda é essa? É o ânus de algum bicho Que que é isso? Que que será? Que jogo é esse pessoal? Vocês já descobriram? Eu não Essa cara dele Ele tá tremendo Ele tá tremendo Coitado Ele tem doença Usa o fone Joguinho A música... Você nunca ouviu a música É Pokémon Snap! Ai meu Deus Que jogo é esse? Que jogo ruim é esse? Ai meu Deus, meu Deus, o que que tá fazendo? Meu Deus, o que é isso? Tá perseguindo a vida selvagem Meu Deus Qual é o seu nome? Deixa o meu nome pra ele Ai meu Deus Se não for pornográfico Para de mexer no celular Para de profissionalismo aqui Eu tô vendo aqui o próximo game O próximo game vai ser A gente já viu Nem sei se cabe E o barulho na rua continua Eba! Rabo... Ah, acho que não cabe Rabolinho, vai Vai Rabolinho, eu ia fazer Rabolino, mas tudo bem Olá! Olá, bolino! Eu sou o professor Carvalho. Hora da aventura agora, hein? O motivo que eu convidei você aqui é por esse caderninho de pokémons. Eu queria que você tirasse fotos de pokémons para o caderninho. Aqui na ilha pokémon, pokémons selvagens podem ser encontrados em qualquer lugar. Essa minha nova invenção é o veículo 01. Você pode pegar ele para a viagem. O veículo 01 constantemente se move através do portal. Eu devo repetir essa informação? Sim, por favor, ou não? Obrigado. Eu vou te ensinar como tirar fotos no primeiro curso. Eu estou contando com você, Rapolim. Vamos lá. O engraçado é que ele contrata um fotógrafo. Olha a reboladinha ali, ó. É, o engraçado é que ele contrata um fotógrafo e ele vai ensinar pra gente como que tira a foto, né? Ok. Eu tive uma ideia de jogo depois da foto. Vai, praia! Você vai ver como é louco esse jogo, o joguinho. Oh! Oh! Onde estou? Olha só! Eu posso tirar a foto. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Olha o Pikachu ali! Pikachu! Nossa, o Pikachu dá mil. Sim. Oh! Oh, Pikachu! Lembre que ele tem números limitados de fotos. Eu sei. Olha, o Butterfree! Esse jogo é só sobre tirar fotos desse pokémon. Sim. Ah, meu Deus! Meu Deus! Que bicho gordo é esse? E tem... Então, Joguinho, esse jogo, tipo... Isso, me fale desse jogo. As pessoas amam esse jogo. As pessoas querem muito alguma sequência desse jogo. Mas teve! Isso é em Mu. Opa! As pessoas querem muito uma sequência desse jogo. Que pokémon é esse? Mas por que ele é tão legalzinho, assim, que o pessoal... É, porque você encontra os pokémons na vida selvagem. Olha só que legal. Porque eles pensam, nossa, assim, com 150 pokémon, assim, era assim... Acabou que esse jogo não tem os 150, ele tem, tipo, uns 30 alguma coisa, eu acho. Ele não tem os 150 aqui. Que é uma pena, né? Quantos ele tem, desculpa? Deve ter, tipo, uns 30, 50. Tem uma coisa por aí, assim. Que que é isso? Ai, meu Deus! Esse Dudu tá muito grande, eu não sei. Ou a gente é muito pequeno. Clique! Olha! Tem uma... Uma bola sorridente rolando. Olha só! Uma quenga. Uma quenga? Tem alguns que devem ser bem difíceis de achar, né? Ah, meu amigo. Ah, capazinho. Aí tem alguns segredos, né, Dioginho? Tem alguns segredos, né, esse jogo? Ah, preciso tirar foto do Anus dele. Pera. Anus, anos, 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 anos. O que que é isso? E você aí, rapaz? Ah, é engraçado isso. Ele matou o Miao. E o portal? Acabou. Esse lag. Acabou o jogo. Acabou, então, pessoal. Bom, pessoal, foi esse episódio. É isso aí. O episódio é seis minutos, rápido. Então nós tamos mais um episódio do nosso especial de férias com o Pokémon Snap. Eu gosto que a gente foi pela praia. Olha só, a gente pode... Opa, foto... Resolução boa. Ah, qualidade aqui. Olha, vocês têm que escolher a melhor foto. Essa aqui é a melhor foto. Dedicada a Pokémon. Deixa eu ver. Ó, tem da Kenga também. Eba, ó, que feliz. Olha só. Eita, meio queima essa foto do inimigo. Tá meio demora. É a única que eu tenho dele, então. Ó, o Miao aí. Só tem isso do Miao. Ah, pega só essa aqui. Ó, Dudu. Só tem isso. Olha só. Olha como eu tiro bem foto. Olha só como eu tiro bem foto. Nem aparece. Ó, que que é isso? Oh, nossa. Que que é isso? Tô, tô com essas pretas por causa do... Por que será que tá assim? É, vai esse aqui. A cara dele também. Você roubou minha comida. Essa cara de drogado dele, de caracuda. Eu vou pegar essa de caracuda. Aí depois você escolheu todos os... As fotos. Yes! O professor Carvalho faz a avaliação. Ó, deixa eu me ver. Esse é o Pikachu! Como está o tamanho? Ah, como está o tamanho, hein? Quer ver o tamanho? Tá mais ou menos, ele disse. Como está a pose? Hum, tá mais ou menos. Como está a técnica? Oh, o Pokémon está bem no meio. Então, o segredo desse jogo É você fazer o Pokémon bem no centro da foto. É tipo isso. Essa Battle Free está com uma aura meio maligna em volta dela, assim. O tamanho está mais ou menos. A pose está mais ou menos. A técnica... Ah, eu posso pular. Wonderful! Yeah, close! Essa cara de droga. Ah, como está feliz esse King of Khan. Como você não aprecia a arte, seu velho. Desgraçado. Olha essa arte aí, ó. Olha o tamanho mil, hein? Oh! O tamanho mil dessa Bull Zanfa aí. Gostou, gostou, hein? Gostou. Ah, Bull Zanfa, hein? A pose está a 10. Ah, está a 10, a pose. Está muito da uma para 10. Ele não gosta de tirar foto por trás. Tá bom. Duvido. Deve ser mó velho safado esse tio aí. Ah! Eu vi as fotos que você tirou, Rabolim. Eu salvei as fotos lá no Pokémon Report. Eu vou te ajudar. Depois que eu sei conseguir mais fotos. Calma, cara. E aí você pode ver as fotos no álbumzinho aqui. Nossa. Nossa. Olha a Butterfree maligna com a aura maligna em volta dela. Eita. Ih, não é só isso. O que é que mais simples é de novo? Caramba, eu apertei de novo no lugar. Sai daqui. Essa música é muito feliz. É o túnel. É o túnel. É o Manovaria. Oh. Nossa, a ilha de resort de férias. Abschoo. Boi. Que tipo de Pokémon podemos achar aqui? Fala, Pikachu. Ah, não tinha. É o Electrode. Que Deus. Que que é isso? Será feio de pão? Como é o... Ah! Ah, ele morreu. Quero tirar foto dele morto. Ah! Ah! Olha a Kakuna ali. Desce, infeliz. Ah! Você também. Você também. Ai, meu Deus. Eu gosto como eles são bonzinhos e não... Eu tenho que preparar a minha câmera. Sabe por que, Dioguinho? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que ovo aqui ali? Que que é aquilo? Tá nascendo ali. Pikachu. Olha o seu gordo. É porque o... O Pikachu ainda não tava indireto. Ele ainda era gordo. Se não é um Pokémon. Que que é isso, Dioguinho? Não sei. Tem uma imagem na parede. Posso admitir que eu nunca percebi a imagem lá na parede. Que imagem? Depois você vê. Nas fotos. Ah! Saiu um pênis do chão. Ah, não. Pênis! Ah, e tem os Electabuzz. Fala, Pikachu gordo. Placatu. Onde vai? Placatu. Vamos observar o ambiente aqui. Ó. 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 Então, né? Então, né? Vamos mais rápido aí, né? Olha só. Esses Magnemites. Quando você tenta tirar a foto deles, não funciona. Por quê? Magnetismo. Abz! Porque eles são... Eles são tímidos, Dioguinho. Olha só. Ha! Ha! Não adianta. Não adianta. Eita, eles se juntaram. O quê, Dioguinho? Vamos evoluir. Eles se juntaram? Ih, o outro... Ah, queria tirar foto boa da vez. E o outro tá levantando um negócio aí. E o outro... Eita, mas... Eita. O outro tá mexendo o parafusinho aqui. Bem mais fruto aqui, ó. Tá vendo? Já tá preparando pra botar ali, ó. Tá tenso, hein? Tá tenso. Ah, bzzzum. Tá meio pornográfico, pessoal. E quantas fotos tiramos? Tiramos apenas 45 fotos. Aí você pega, tipo... 40 inútil. Bom que você não tem que pagar por essas fotos. Olha só. Deixa eu pegar umas fotos boas aqui. Aqui, ó. As fotos boas aqui, ó. Ah, pareceu um Muppet. Olha a cara, pareceu um Muppet. Essas caras do Pikachu. Cara bugada deles. Olha a cara do Pikachu. Ele tá, tipo... Meu Deus, um pênis saiu do chão. Tá com o ônibus bugalhado. O que? O que? O que? Você não tirou a foto de Raulter. Era um Raulter. Essa foto, esse desenho que eu tô falando, velho. Ah, sim. Era um Raulter. Eu nunca percebi esse desenho antes. O que? Não, esse tá melhor. Olha uma de crepe. Deixa eu ver. Pênis. É só isso. Eu acho muito bom, porque a gente tem vários videogames pra jogar o jogo que a gente quiser. Ah, como assim? Como assim? O que ele deu no Nectobuz? Ele falou que tava podre. Nossa. Olha só. Ó que beleza essas fotos. Maravilha esse pênis aí. A pose. Mil. Eu prefiro esse. Cara de Grog. Pikachu Grog. Wonderful. Wonderful. Welcome back. Welcome back. Ele tem sotaque de indiano também. Muito bem-vindo. É, eu vou te dar uma coisa. Maçã. Deu maçãs. O que? O que? E agora? O que que maçã vai fazer? É o nosso almoço, ué. É verdade. Eu não almocei. E pior que não tem almoço. Ele falou pra gente... Aí sim, hein. Dá o dedinho pra ele, né, Diogui? Aí sim, hein. Tá parecendo a casa do Dom. Aí sim. Ele falou pra gente tentar jogar a maçã no... Cozinha pra mim. Cozinha. Cozinha pra mim. Cozinha pra nós, Diogui. Cozinha. Faz um especial. Vamos gravar um especial. De como fazer arroz e feijão. Ah, arroz você sabe fazer. Ele falou pra gente tentar... É só você colocar sal. Cala a boca, deixa eu falar. Tenta jogar... Não, é só você colocar sal. Jogar a maçã... Não, porque se você colocar sal... Não, porque você... Blá, 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 blá. Quer ver? Vamos ver o que a maçã faz agora, Diogui. Cala a boca. Cala a boca, você velho. Vamos ao primeiro... Ah, vamos no túnel, vai. Deixa eu fazer poses pra câmera, aleatoriamente. Olha o que acontece, Diogui. Queria achar uma foto. Sim. Mas a maçã é o quê? Eu pensei que era pra você dar pra eles comerem, sei lá. É. E eles ficarem felizes. Não vou sair nunca daqui. Não, sério. Pra que serve essa maçã, então? Pra algumas coisinhas, você vai ver. Observe, amigo. Oh, o negócio explodiu. Kakuna. Quer ver? Quer ver, Diogui? Tô bravo. Eles explodem. Tô bravo. O que acontece se eu jogar a maçã aqui? Aqui, aqui. Observe agora. Aqui, desgraçado. Não, desgraçado. Aqui. Nossa, desgraçado. Alô? Alô? Sai da frente, seu bicho. Seu bicho. O que o pênis? Pênis! 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 Para de botar os Pikachus. Pênis! Oi! 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 O que a maçã faz? Calma, rapaz. Ele errou a coisa. O que ele queria fazer? Calma, olha, olha! Calma! Olha, olha! Ok. Eu quero saber. Eu quero saber. Presta atenção agora. Olha só, Jogi. Oh, você lembra que não dava pra uma coisa? Oh, desgraça. Não, pera, antes disso. Oh, maldito! Ele vai abrir um lugar novo? Será? Que? Talvez. O que? Que que é isso? Ele tá tipo nem aí pro Electrode. Que magia é essa? Que bruxaria é essa? Olha a macumba, olha a macumba. Acabou. Ok. Por que será? Olha que ótima essa, olha só. Que arte. Vocês não vão aquele jeito, então. Eu esqueci como chamar a mãe do Daniel. Desculpa, Daniel. Como é que chamou sua mãe? Eu vou falar. Aqui, olha. Eu ia falar, a mãe do Daniel. O Daniel tá fazendo uma macumba aqui, olha. Essa maçã com uma aura aí meio maligna. É, só isso. Vamos ver. Assim, eu nunca... Olha a arte, olha que arte. Eu nunca tinha jogado esse jogo. E continuo jogando. Mas, ah... Ai, droga, eu queria escolher outro. Achei ele meio... Ah, é legalzinho, mas deve enjoar rápido. Não, droga. Só não viu nada ainda. Tem os segredos. É. Olha, a minha foto foi melhor. Eu prefiro... Essa. Essa tá boa. Tá bonita. Tá bonita essa aqui. Olha essa. Yes. Dioguinho é gay. 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 Olha, ele falou que a gente achou um... 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 Um negócio no caminho. O quê? Fala que a gente achou um lugar novo, é um vulcão, para de mexer no celular Dioguinho, charamba! Não, para de mexer no celular Dioguinho, você tá na câmera Dioguinho, eu não vou mexer, vai 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 vai, presta atenção no jogo, você nunca jogou esse jogo, ah mas tudo bem, é, depois você fica aí, é né, eu que não gosto de spin-off de Pokémon, olha, desgraça, hum, o que é aquilo ali, hum, o que é isso aqui, não, desgraçado, desgraçado, eu só acho esses Pokémon meio desproporcional na rua, você quer o que, a Nintendo 64, rapaz, 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 ô rapaz, ô maldito, ô maldito, ai meu Deus, ai meu Deus, estou me atacando, eu atacaria, o que que tem ali no fundo, ah é magma, o que acontece se você jogar uma maçã na lava, nada, tem um magma e um Charmander, o que acontece, o que acontece, o que acontece, esse pato do maluco, ah a bunda dele, ah eu quero ver a bunda dele, ele desmaiou magma, ok, ah então a maçã serve pra evoluir os Pokémon, não, não sei, não, tem um ovo, o que, o que, é só uma ave bugada, cadê a maçã, pode desgraça, mas qual é o objetivo da maçã, da comida, essa aproxima da maçã, você também pode atacar com uma pedra, olha só Joggy, você lembra daquele Charminion que evoluiu, sim, aqui é outra coisa, tá vendo ali, ó, o que ele tá fazendo ali, ai ai, o que acontece se eu empurrar ele na lava, ele morre, ele evoluiu acho, né, não, tchau, Charizard, otário, o seu otário, ai meu deus, ai meu deus, eu acho que doiu, ah, manteica, tchau, deixa eu tirar foto, ah, eu quero tirar foto do portal, coggyn, egging, o BNL também, 47 fotos, essa aqui que ele tá sofrendo vai, Olha essas maçãs malignas ai Nossa que susto Ai meu deus O nosso video game ta com o pau É tem que soprar na fila Ta com o pau Aqui ó Uhuuu Matando chamando ele Nossa Foto doanos dele Deixa eu ver umas fotos boas aqui Ó doanos dele Ah Aura maligna em volta de você Olha que bonito Só tem essa Então vai essa A mensagem desse jogo é meio feio Ah Um minuto antes da minha morte Eu estou Estão carbonizada Hashtag carbonizei Vamos lá né Yes Vamos ver as fotos As notas Tamanho 66 Pose 750 Técnica Vezes 2 Maravilhoso Impecável Maravilhoso Olha só que foto linda Olha essa arte Dioguinho Ela mostra como a gente pode ficar próximo dos pokémons Ta vendo Como a gente pode virar amigo deles Olha só Como se ele fosse parte do nosso corpo Olha só Olha só Bônus de um pokémon Mais de um pokémon da mesma espécie Olha a magma Olha Olha que arte Ele ta mostrando como a vida pode nos queimar Como ela pode nos derrubar Olha só que arte Que arte O pior que ele gostou mesmo O anos dele É pra mostrar como a sociedade ta se portando um pouco com a gente Ela mostra a bunda pra gente Olha só É o governo E ele gostou da foto Como? O Moutris Ele abre suas asas de liberdade Mostrando como a nossa política Pode Parar E o Charmander Olha só Ele mostra essas duas maçãs Ele esta na decisão da vida Nas decisões cruéis dos vestibulares E ele gostou também dessa foto Eu não acredito que eu faço isso e não recebo um centavo Olha só O titulo dessa foto é um minuto antes da morte É ele não gostou dessa foto Uma de carpe Eu vou deixar essa aqui Ela ta bonita Ela ta da hora Ta lindo Ta lindo Espera a rabolim Vamos estar no laboratório Olha a rabolim Olha vai vendo a rabolim É o tremedeiro agora É da 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 Olha a rabolim É um lugar novo É um fantasma que passou aqui É o rio Agora vamos pro rio Tiogui Ah não é um fantasma Não é alguém Tiogui Não deve ser um fantasma Olha Não mas ele existe Poliwag Ai que medo Poliwag Poliwag Sabe o que seria da hora Se você assistisse o vídeo e realmente tivesse alguém atrás Nossa Que que é isso joguinho Eita esse Bombassauro ai gigante Bombassauro Ah Bombassauro Olha ele colocou a coisinha E o Bombassauro apareceu Bombassauro Nossa é um pokémon Diogo Ah nossa Ele sempre parece que ta com sono E eu fico com sono Oh Oh Ta vendo que ele ta assim com mais uma sensação O que que é isso dioguinho Isso é o cocumelo Olha só olha só dioguinho Presta atenção Aquele ali é o cocumelo da felicidade Olha só Olha só Olha só Uau Olha pra cá gordo Uh Slow Slow bro Ta olhando que Ta olhando que rapaz Oh Uh Se você jogar muito aqui assim, ó Aparece um Mad Carp super brilhante É Shiny? Não Se não é Shiny, não quero Nem existia Shiny nessa época É, não acontece nada Os poliários se transformam em... Sai daqui Sai daqui Morreu, você matou o Psyder O que o Psyder está fazendo agora? Eu não faço ideia Alô? Alô? Cadê você? Lag? Que que é isso? Que que é isso, joguinho? Não faço ideia Tem alguma coisa estranha ali também Oh meu Deus! Um órgão feminino ou uma f... É, um órgão feminino Sai daqui 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 É muito rápido na minha câmera. Ah, eu quero tirar foto do portal. Pokémon novo. O cara do... O cara do Bill. Bill! Bill! Fica a louca, Professor Carvalho. Você tirou 48 fotos. Ah, Bubassar, que coisa fofinha. Vai ter os Shoudr aqui, ó. Um grupal aqui, ó. Lalalalalala. Grupal. Lalalala. Eu tenho um melhor 2. Ah! 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 Olha que coisa linda isso. É arte, isso é pura arte. Mas é muita arte. Não. Ah! Olha só o órgão feminino. Ah! Ah! Sai daqui. Um Pikachu dos muito rápido. Aqui, ó. Você não pegou nenhuma dele correndo. Aqui, ó. Ó o Pokémon. Que é isso? Vamos ver nossa avaliação, Professor Carvalho. Portão. Um Pokémon. Portão. Puma, salto. Ele amou. Ele amou. Ele amou. Wonderful. 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 Olha só, ele tá com os de todas. Wonderful. Wonderful. Eu acho que o Grog tá melhor. Pikachu Grog. É o cara de sede. Welcome back. Welcome back. Acho que a gente ainda não mostrou o... O que pode fazer com a maçã na praia. Vamos mostrar aí. Palmas, graças. PJ. Cadê? Hã? Droga. Ah, Pikachu. Ah, Pikachu. Ah, ok. Nossa. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Esses furos aqui de notícia. Vem, 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 vem. O quê? O quê? Vai a borboleta. Vem, vem, vem. Não quero essa droga. Olha o que acontece, Dioguinho. Nada. Não, você tá matando. Esse é o objetivo do jogo. Ah, não sei. Ah, que susto. Ha, ha, ha. Tem algum bicho aqui. Sai na frente. Sai na frente, bicho. Gato. Sai na frente. Ai. Atropelei ele. Não dá pra fazer nada com o maçã aqui. Tem que ser o outro ídolo. Free! Olha só a mágica. Olá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, queria bater. Tá na frente, gato desgraçado. Nossa. O que é isso? Olha o maldito. Uma chance! Sim! E o Eevee tá todo feliz, mas não dá pra ver ele ali. Cala a boca. Não gosto de coisa feliz. Ai! What the? What the? Ayo! Ayo! Para de reclama! Ah, que bonitinho! Ah! O Miao todo feliz. Aqui eu acho que não tem nada. Só os Magic Crap. Magic Crap. Ai, droga. Abz! Vamos ver nossas fotos agora. Nossa, eu amava esse jogo. Ah, não. Nada supera o ânus do Pidgey. Ah! Uau! Cadê o Dodu morto? É aqui. Uma coisa linda. Arte. Não apenas o Dodu morto, como a arma do crime em baixo. Olha só! Esse. Cadê? Foi! Oh! Chelsea. Aqui embaixo. Nãonelo. Tudo felizinho... Correndo em nossa direção. Querendo nos matar. Por enquanto isso. Vai, vai, vai! Não tenho paciência. Ah não, queria continuar doando Ae, foi melhor esse 5 mil pontos Ae, ele gosta de ver os pokémons sofrendo Ok, né professor Carvalho Wonderful Ah, Kenga, ele gostou da Kenga Tá, ele deu um presente pra gente Ele pode ser útil E ele nos dá uma bola de gás Você achou que a gente tava sendo mal com os pokémons até agora Você não viu nada Agora que a gente joga os gás nele mesmo Os bonotes cinderela com eles Ai droga, tô rio Tô apertando pra ficar repetindo toda hora Vamos ver Então a gente vai Com a bola de gás, hein velho Tem uma coisa legal na praia Vamos rapidão na praia Dá pra eu andar mais rápido Ainda não Puff Agora se você aperta B você solta o negócio de gás Morre Morre Olha que coisa legal na praia Olha que arte isso Quer alguma coisa, Dioguinho? Ah não Isso não Meu Deus Que que isso Você não viu, Dioguinho? É um Kingle Tá jogando umas fumacinhas aqui Bem aqui Bem aqui, ó Bem aqui, ó Olha só, olha só Toma, desgraçado Boa Ai meu Deus Essa cara dele Que aglotece O que? Sai da Sai da Eu adoro a voz que ele faz Tem dois pikachuzinhos Tem um pikachuzinho Tem nenhum pikachuzinho Ah lápras Lápras longe Sai da Ai o desgraçado Tá matando alguém Ai o desgraçado Ah, Fyciter não pode desaflar Ai o Então o jogo é fácil É jogo E aí o rato sai Ai o desgraçado Tá olhando o que? Tá olhando o que? Quer que eu mate seu filho? Aqui, ó, seu filho Que maldade Tchuk! Um gás que ele é muito misterioso Sim Cadê, cadê Mad Crap É Conseguimos o Snorlax E o Scyther Pã Pã Di O Guinho É Muito Gay Ai meu Deus Que isso? Que isso? Cadê, cadê Ah Um mês de Tomando crack Fumando crack Ah Ah Aqui, ó Queria uma foto bem Bem na virilha dele Assim Aqui, ó Aqui, ó Ué O que ele tá fazendo nessa foto? Ah Que lindo, tá fazendo pose Tá até piscando pra câmera Olha só Scyther Só isso Só isso É amigo Ó, só isso Sim 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 Tudo bem Prefiro o Surfista Ah Fê Você não gostou da virilha do Snorlax Parabéns Parabéns De joguinho É muito gay É Deixa eu ver Aqui Aqui tem uma coisa com gás Quanto tu tá falando Epa Tá reclamando por que, rapaz? Já tá com 40 minutos Ah é? É Então depois desse Vamos Acerta a desgraça Tá Você tá olhando aqui também? Tá olhando o que, rapaz? Cadê? Olha só Olha só Olha que arte Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Tá até fazendo pose pra mim Será que sai o Magikarp daqui também? O Magikarp é muito raro de fogo A Lola Farm É Matei O título da foto é Seu cu é meu Aê 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 Ô rapaz Ô campeão Ô campeão Ah 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 Olha só Que bonitinho Dioguinho Olha que bonitinho Olha que bonitinho É uma família Que bonitinho Ah Eu nem vi um outro Ah É um Growlithe Uc Roque ce Ó Outro Growlithe Outro Growlithe Boito Ah Ó Calec 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 Pau morreu e morreu então depois dessa avaliação a gente acaba 46 fotos olha que arte, olha a pose dele que lindo olha só essa pose, olha essa pose olha que arte que arte isso é muito felizinho esse Grouch e pra terminar, olha que arte isso que coisa linda isso olha se ele gostou, que lindo como você não gosta dessa? aqui ó a outra era bem melhor toma, bem feito, não gostou da minha mas eu vou deixar o meu álbum inteiro vai ser de bundinhas fica lindo como? você não gostou dele morto? ele também tá bom tudo bem então é isso pessoal isso foi um pouquinho, a gente ainda não terminou tem mais coisas, como dá pra ver o espacinho aqui ó tem mais coisas, quem sabe algum dia a gente continue então até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto